Bom, o nosso Renatão Batista tá aqui junto com a gente, eu queria que você pudesse nos atualizar o que que aconteceu hoje na Avenida Paulista, tá uma repercussão forte aí nas redes sociais, um ato de violência, conta pra gente Renato, por favor. Paulo Matias, o que ocorreu foi o seguinte, o MBL está fundando um partido, isso já é público notório, um partido chamado Missão, e voluntários estavam colhendo assinaturas na Avenida Paulista, como fazem todos os domingos, eis que se aproximaram quatro rapazes aí, quatro criminosos, dizendo que queriam assinar uma dessas fichas e começaram a agredir os coletores, pessoas voluntárias, estavam ali se dedicando a uma causa que acreditam, e essas pessoas, duas delas, acabaram fugindo e duas foram levadas à delegacia pela polícia militar, e eles estavam com armamento, com soco inglês, com faca, um desses coletores foi esfaqueado, soco inglês, e ambos, um deles tinha uma tatuagem na testa, onde ele se dizia antifascista, um sujeito que se diz antifascista, agredindo pessoas voluntárias que estavam ali, por uma divergência de opinião, e o que já está ficando constatado é que essas pessoas são filiadas a um partido chamado Unidade Popular, para quem não se lembra, foi um dos partidos responsáveis pelaquela manifestação, se assim dá para chamar de manifestação, que ocorreu dentro da Assembleia Legislativa, onde eles praticamente depredaram a Assembleia, a galeria da Assembleia, tentaram invadir o plenário, é um movimento, é um partido que defende invasões de propriedades no estado de São Paulo, já tem mais de 20 invasões, e agora cometendo um ato repugnante, nojento, espero que as autoridades tomem as devidas providências, e pessoas como essa, que saem num domingo à tarde da sua casa para agredir outro, para esfaquear uma pessoa, por ter uma opinião divergente, que as pessoas sejam presas, sejam punidas duramente. Agora, só para entender o que aconteceu, alguns integrantes do MBL estavam recolhendo assinaturas, porque é necessário para criar um partido, sei lá quantas milhares... 150 mil assinaturas. 150 mil assinaturas, aí o pessoal estava lá na Paulista, com aquela pranchetinha, colhendo algumas... Ô, Kawaguchi, tudo bem? Quem que é, hein? Se quiser, insere na conversa aqui. Ó, eles estavam lá colhendo as assinaturas, certo? Então, sei lá, quantas pessoas estavam colhendo lá a assinatura? Uma meia dúzia. Seis pessoas ali colhendo a assinatura. Aí, de repente, abordaram duas pessoas, é isso? Isso. Para perguntar, olha, vocês querem assinar e não sei o quê? Não, eles foram até onde estavam as pessoas colhendo e disseram que queriam assinar. Ah, eles foram atrás. Exatamente. E aí, um dos coletores foi pegar uma ficha para entregar para eles e já tomou um soco de soco inglês e também foi esfaqueado. Nossa, as imagens foram estarrecedoras, inclusive do menino que se feriu, gente, inacreditável isso acontecer em plena luz do dia na Avenida Paulista. Repugnante. Imagens repugnantes, né, Maninho? Repugnante. Esse tipo de violência política é também um atentado contra a democracia, né? A gente está falando de cidadãos brasileiros que estavam exercendo o seu direito político absolutamente legítimo, né? De fazer política, de colher assinaturas para uma causa e que, de repente, tem a sua atividade política interrompida por uma agressão, por uma violência. Esse tipo de ataque é um ataque também à democracia. A gente tem que se indignar com esse tipo de situação, independentemente de você gostar ou não do MBL, se você achar ou não que omissão deve virar um partido. Não importa a sua posição política, sua opinião partidária. O que importa é que todos devem ter direito à liberdade política e que esses atos de violência são um atentado contra a liberdade política que devem ter o repúdio de todo brasileiro e das instituições também. Não, e olha, a gente não vai nem exibir, obviamente, as imagens, porque o rosto do rapaz está absolutamente ensanguentado, um negócio, assim, horroroso, para um domingo, assim, a gente se recusa a exibir isso para vocês, mas nós estamos trazendo aqui o assunto, afinal de contas, a gente sempre quer promover um debate público, que seja de alto nível, né, Pepe? As pessoas podem divergir, sentar na mesma mesa para conversar. Agora, partir para a agressão física simplesmente porque você discorda politicamente é um negócio que não entra na minha cabeça. É uma tristeza, não tem justificativa alguma, né, o grau de intolerância política, intolerância com a opinião do outro que nós estamos vivendo no Brasil, só enfraquece o debate político, só enfraquece a democracia com o bem desumano, né, um atentado realmente contra a democracia. Eu não sei porque as pessoas têm medo, né, de quem pensa diferente dela, né, não sei porque as pessoas têm medo em saber que alguma pessoa tem opinião diferente, tem uma corrente ideológica diferente. Isso é saudável para a democracia. Eu sempre gosto de repetir aqui, né, que o conflito, quando ele é bem feito, ele é fundamental para você ir para frente, não é? Você só vai para frente e só anda porque tem o conflito do teu pé com o chão, não é? É isso que faz a população andar, a humanidade ir para frente, né, se evoluir. Então, quando eu vejo um caso como esse de pessoas querendo, de forma legítima, né, criar um partido político, colher assinaturas na Paulista, ser agredida, né, por vestir uma camisa de movimento político, essa é uma agressão contra mim, que tem uma corrente de pensamento diferente ao MBL, não é? Então, eu rechaço esse tipo de posicionamento, que poderia ser qualquer um de nós aqui, né, eu poderia estar dando na rua e receber um soco na cara de uma pessoa que pensa diferente de mim, não é? Então, é absurdo. É molecada, né? É molecada. Pessoal, meu, lá do MBL é tudo jovem, né, o pessoal está lá na vida paulista. O que o Mano e o PP trouxeram é importante, de se tratar de atentado à democracia de crime político, porque qual que é o intuito de uma pessoa esfaquear uma pessoa que está sendo voluntária ali, colhendo uma assinatura? É pra que outras pessoas não façam parte da mesma corrente, do mesmo movimento, de ajudar a criação do partido, porque as pessoas podem ficar com medo de achar que, estando na rua, podem a qualquer momento ser agredidas por um vândalo como esse, como essas pessoas. E é justamente por isso que a punição precisa ser rígida nesse caso, investigação de se essas pessoas foram fazer isso a mando de alguém. Porque a informação que eu tenho é que já na delegacia já apareceram advogados pra auxiliar essas pessoas que sequer conheciam as pessoas. Então tem alguém financiando isso daí. Isso que precisa ficar claro. Quem mandaram essas pessoas, quem mandou essas pessoas atacarem e baterem, esfaquearem os coletores do partido mistério. Agora, só pra entender, Renatão, todo mundo foi levado pra delegacia, certo? Dois fugiram. Já fizeram boletim de ocorrência, já fizeram tudo. Exatamente. Parece que os dois vão continuar, acho que na delegacia, não sei exatamente o procedimento, mas dois fugiram. Porque eles estavam, me parece, em quatro pessoas. Dois que agrediram. Dois que agrediram, fugiram e dois foram levados à delegacia. Quatro agressores. Exatamente. Mas que coisa estranha, hein? Em plena luz do dia, num domingo, uma pessoa chegar com um soco inglês e com uma faca. Em plena Avenida Paulista, ô Acácio? Eu acho que... Eu não sei, o nosso mundo tá muito louco, né, meu amigo? O mundo tá muito louco. Eu acho que, por incrível que pareça, a fala do PP foi perfeita hoje. É triste nós pensarmos... Mas por quê? Por incrível que... Eu achei um preconceito da sua parte. Hoje. Eu não posso deixar de brincar com o PP, né? Eu acho que a gente tá... As pessoas estão levando ao extremo as diferenças, né? A gente tá tendo dificuldade, nos últimos tempos, em conviver e respeitar as diferenças. Eu acho que essa cena lamentável aqui na Avenida Paulista, do nosso lado, com diversas famílias... É bom a gente lembrar que, aos domingos, a Avenida Paulista vira um parque na cidade de São Paulo. Então, diversas famílias, diversas crianças, no meio de tudo isso, aconteça uma situação como essa. Lembrando que, aos domingos, como o Acácio bem disse, a Paulista é aberta, né, pro público. Então, não tem carro, não tem nada. Por isso que, acho que vários partidos políticos, inclusive, aos domingos, na Avenida Paulista, promovem umas barraquinhas, né? Eu já vi vários de esquerda. É tradicional. Tradicional, né, Manu? Tradicional. De todos os movimentos políticos, seja movimentos da sociedade, partidos políticos constituídos, enfim... É um ponto tradicional, porque é um ponto público, né? É um ponto de grande movimentação de pessoas. E um símbolo da democracia e da diversidade de São Paulo. Porque existe de tudo na Paulista, ao mesmo tempo. Tem manifestação pró-Bolsonaro, a favor do Lula, anti-Bolsonaro... Tem de tudo, a Paulista. Punk, cantor sertanejo, reggae... Agora, lá em BH, fazem manifestação onde, hein, querida? Na Praça da Liberdade. Praça da Liberdade. Na Praça da Liberdade. É bonita aquela praça, hein? É linda. É lá onde o Cruzeiro comemora os títulos. Não, é o Galo, porque a gente... Aqui é Galo, entendeu? Porque o Cruzeiro não comemora. A gente tá lá, rebaixado. Galo, isso mesmo. Aqui é Galo. Mas o que me impressiona com crimes como esse, que é uma motivação política, claramente, e que se dá. A luz do sol. Não. Domingo de manhã, querida. Na Avenida Paulista. Então, assim, parece que é deliberado para se criar aquele fato político e exatamente inibir esse tipo de exercício democrático. Porque no momento que eu estou ali pegando adesão para a criação de um partido, e quem tem que falar que você vai ser criado ou não é o Tribunal Superior Eleitoral, não é você ativista que não gosta, dá mais uma legenda no Brasil, aí você vai inibir esse exercício. Então, é muito aviltante no desenrolar do nosso Estado Democrático nos depararmos com crimes como esse. Mas sabe qual que é o problema, ou gente, eu acho, pelo menos, a nossa sociedade, ela virou meio que uma sociedade de quadradinhos, né? Então, cada um tem lá o seu quadradinho, e eu só gosto de ouvir aquilo que a minha turma do meu quadradinho fala e acabou. Acho que nós sempre fomos, Paulinho. O problema é que agora a gente não respeita o outro quadradinho. Mas eu acho... Antes nós respeitávamos. Eu acho, Acácio, que isso aqui, cara, ó, isso aqui mudou a forma de relacionar das pessoas. As pessoas estão cada vez mais dentro do quadradinho. cada vez mais... Mas e se... As pessoas, elas não sabem o PP, mas elas estão perdendo um dos maiores prazeres, eu pelo menos acho. Eu tenho um prazer enorme, enorme, quando eu vejo vocês discordarem, sabe? É uma coisa gostosa. É gostoso a gente ouvir uma opinião diferente. É gostoso, é importante a gente ouvir uma opinião diferente. Nós não sabemos tudo. A gente tem que estar aberto a aprender, sim. Sabe uma coisa que é interessante? Quando você discute com alguém que pensa... Fala para um filosófico esse, hein? Que pensa diferente de você, você melhora teu argumento. Você consegue melhorar teu... Pô, meu argumento tá falho aqui. Eu tenho que melhorar esse ponto aqui. PP, você nunca conseguiu melhorar meu argumento, mas eu tô aberto a te ouvir. Democracia! Às vezes até pra rebater o que o outro tá falando, você tem que trazer um ponto novo. De graça. E te falo uma coisa, formação de partido político no Brasil, eu, por exemplo, se eu tenho um viés de esquerda, eu vou assinar a criação do partido do MBL. Porque eu acho que é importante ter mais partidos sérios no Brasil. E eu vejo isso com alegria. Quanto mais tem gente querendo debater política, mais partidos políticos de forma séria, não de forma fisiológica, tem meu apoio. E eu assino mesmo. Muito bem. Renatão, o que foi? O que você discorda? Eu discordo um pouquinho do PP, de mais um partido político. Nós já temos 29 partidos políticos no Brasil. Tem problema. Qual problema? Hoje, muitas legendas são as legendas nanicas que estão lá sobrevivendo, porque a legislação é alterada, permite federação, permite coligação. Pra quê? Receber dinheiro de fundo partidário, de fundo eleitoral. Então, eu vou colocar aqui minha restrição, mas a democracia é a arte de se chegar no consenso a partir do dissenso. Por isso que eu discordei. Só pra discordar de você. O que foi, PP? Renato, mas posso fazer uma ponderação diante do que ele disse? Eu acho que o Missão tem mais um voluntário na Paulista. Tem, boa, lógico.